olá pessoal do youtube agora nós vamos continuar com a série do com a nossa nova série de super mario bros nes nosso mar é tão rico que os canos dele são até de prata meu deus só não entendo porque que as não estão branca e o céu tá preto será que tá de noite e as árvores estão branca acho que é porque tem neve a estrela do poder da invencibilidade matar esses remer bros a flor de fogo mas já tenho aqui é um trampolim ai devia ter ido lá vou tentar subir a alfa consegui pensei que não ia dar mais moedas pra gente opa aqui moedas infinitas aqui você consegue pegar vezes infinitas eu vou tentar fazer é muito difícil mas pelo menos eu consegui ó ai droga de ruim meu agora é o agora de próxima parada do mundo 3 traço 2 desenho de uma coroa mata todo mundo até não sobrar mata esse copa mais moedas infinitas muitas agora extra que um e olha aí essa outra coisa de novo a gente desce aqui e vai pela próxima parada que é três canto três mundo 3 traço 3 Pegar essa flor Agora nós vamos pro castelo Que é o castelo Onde tem Toad Ao invés da princesa Peach Meu Deus A Peach está no castelo que fica no mundo Do 8,4 E a gente ainda está no mundo 3-4 Na verdade é 8-4 Eu confundo sempre Mata o Bowser Virou porco espinho E aí De novo se Toad Ele é chato Nossa princesa tem outro castelo Esse sei sei se Agora é o caso Ó O que é isso?